Já faz tanto tempo que deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou Porque na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças curtidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meio amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Meio amor foi mais do que se pode crer Meio amor foi mais do que se pode crer Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o momento que te amei Meio amor foi mais do que se pode crer E hoje o silêncio me ficou Eu sinto a tristeza que estou Mas sempre vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Fomos tudo o silêncio meia Você não, fomos tudo aquilo que se pode ser Você não, fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já vi Obrigado.